Aqui do CT Moacir Barbosa, hoje foi um dia de despedida, hoje foi um dia de virar a página. Acabamos de receber a saída aqui do Alexandre Pássaro e do Fernando Diniz. Infelizmente esse trabalho não deu resultado, por mais esforço que a gente tenha colocado à disposição, os resultados não vieram, infelizmente. Mas vamos ter que fazer uma reflexão, reconhecer os nossos erros e montar novamente uma comissão técnica. Esse trabalho começa a ser pensado a partir de agora. Peço as minhas desculpas do ponto de vista de não ter entregue um resultado bom no futebol, pelo contrário. O resultado foi muito ruim no campo. Tiramos algumas boas coisas do futebol do ponto de vista interno, do ponto de vista da administração do clube. Mas o resultado em campo deixou muito a desejar, o que nos levou a tomar essa decisão. Bom, a partir da saída do Alexandre Pássaro e do treinador Fernando Diniz, nós vamos começar uma reestruturação no Departamento de Futebol do Vasco. Já estamos aí contactando pessoas a respeito de uma reformulação para ver quem entra e quem sai. Isso vai ser feito aí até o final do campeonato, início das férias dos jogadores, mas haverá uma profunda reformulação no futebol. Os resultados, infelizmente, não aconteceram, apesar de todos os esforços, todo o empenho do Alexandre, do Fernando, dos jogadores, mas não houve entrega de resultado, então as modificações vão ter que ser feitas. Já começaram a ser feitas e estamos trabalhando por isso. A partir de agora a gente já está trabalhando na reformulação do Departamento de Futebol. E assim que a gente tiver os nomes, imediatamente a gente vai fazer essa comunicação à torcida, a vocês vascaínos.